que a ventilação mantenha aqueles grãos ali protegidos por mais tempo. Então, essa é a vocação de um celeiro, ou um silo. Essa é a vocação dele. Então, esses celeiros armazenam os grãos. O que a Noruega fez? Nessa cidade de Svalbard, eles construíram um grande celeiro cravado debaixo da montanha que nunca descongela. A Noruega é frio. Debaixo da montanha, você só vê uma entrada, assim como se fosse entrando para um calabouço, um enorme celeiro global. E lá, então, todos os países, e o Brasil tem lá as caixas da Embrapa, várias caixas da Embrapa, onde eles guardam sementes de todo tipo de produção. Há sementes que só existem na África. Há sementes e frutos que só tem aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente tem esse câmbio de sementes e frutas. A gente pode provar a pitaia, que é a fruta do dragão, que normalmente não tinha aqui, e tantas outras. Mas a gente tem as nossas também. A banana nunca foi nossa, a despeito de ter cara de brasileira. Ela nunca foi nossa. Ela não é original daqui. Então, esse celeiro em Svalbard, ele recebe sementes e grãos do mundo todo, espécies de árvores. Por quê? Em caso de uma guerra, em caso de um grande colapso mundial, como que começa tudo de novo? A gente perderia o sabor da manga? A boca virou um açude aí? Manga é bom, sem fiapo. Amém? Sem fiapo. Sem fiapo. Eu não sei qual é a sem fiapo. Então, esse lugar, eles guardam sementes para, em caso de um colapso, uma guerra mundial, esse banco de sementes, esse celeiro global, é o lugar onde eles vão para poder, então, a próxima geração poder começar tudo de novo. Por que eu me lembrei desse lugar, desse celeiro global, dessa iniciativa lá da Noruega? Porque essa nossa sala, ela é chamada, o livro que dá o cabeçalho da nossa sala, é chamado para criar. E a gente falou sobre vários temas aqui. Mas um dos temas que eu creio que é importante, e que a nossa geração pode ser culpada, ou recebida aí os louros disso, na história, é que a gente precisa criar uma próxima geração. Esse é um dever de casa nosso. A nossa geração precisa cuidar para que as outras comam sementes que talvez eles nunca conheceriam se a gente não tivesse cuidado delas. E eu quero chamar vocês para essa aula de hoje, a partir de um versinho das Escrituras, a gente meditar sobre isso. O grande tema da nossa sala é chamados para criar. E eu estou aplicando, de alguma forma, é um nome pedagógico, a gente, chamados para criar a próxima geração. Eu te convido para você abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos 145, a gente lê apenas o versinho 4. Salmos 145, nós vamos ler o verso 4. Eu vou ler uma vez, todos vocês juntos, uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus, queridos. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Todos. Salmos 145, Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos? Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Deus. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esse culto. Nenhum culto é igual. E hoje também não foi. Foi diferente por coisas na liturgia. Foi diferente porque sempre o Senhor fala de um modo diferente. Hoje o Senhor usou um pregador diferente. Hoje o Senhor cantou com uma equipe de louvor diferente. O Senhor falou com um coral. A mensagem foi diferente. O foco tem sido a família. Assunto que não é. Assunto lá fora. Então a gente quer te agradecer por esse pequeno celeiro aqui também. Esse lugar protegido. O Senhor deu esse nome de Igreja Presbiteriana do Guaradois. O Senhor foi nos juntando aqui. Tem muitas histórias, muitas famílias. E o Senhor sabe, Deus, como que os corações te chamam de uma manhã como essa. Tem corações gratos. Tem corações tristes. Tem corações cansados. E o Senhor tem palavra para todos eles. E a gente te clama, Pai. Que o Senhor que é eterno e não se deixa vencer em cansaço, o Senhor continue falando com a gente. O Senhor nos dê uma boa palavra. a partir da Tua palavra nessa manhã. É a nossa oração sincera em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então, uma geração louvando a outra geração. Eu sou neto da vovó Quintiliana. Vovó Quintiliana Amaral. Ela falava sempre o nome todo dela. Um nome curto. Quintiliana Amaral. Viveu 102 anos, vovó Quintiliana. 102 anos é muito tempo. Seu pai também, né, mano? Foi 102? 102 anos é muito tempo. Há receitas que a vovó Quintiliana fazia, rosca, peta, biscoito de queijo e algumas coisas que nunca mais eu vou comer. Igual nunca mais. Porque era no forno dela, era do jeito dela, era a receita dela. A página está amarelada, tem a receita escrita. Mas ninguém faz igual. Era a rosca da vovó. Não passou. Pior ainda as vovós que não escreveram a receita. Tem coisas que a minha mãezinha faz que eu já estou tentando, mas não consigo aprender. Porque vai acabar. O Luca, a Nina, ninguém nunca vai comer o arroz da minha mãe. Nunca. A minha secretária faz e nunca é igual. Porque a gente vai perdendo. Uma geração vai perdendo a outra. E aqui, me parece que o desafio desse texto, eu dividi ele em três partes para a gente meditar, eu chamei de o fato, o risco e a solução. O fato, o risco e a solução. Por quê? O fato por quê? O fato são as coisas que acontecem. As coisas acontecem. Vocês sabem disso. O Tim Keller, esse pastor que foi dito aqui, eu tenho um melhor amigo morto, que é Spurgeon, esse eu nem conheci, só os escritos, mas o Tim Keller, eu estava perto. Eu li muita coisa dele, ele me impactou muito, o ministério. É um fato, ele morreu, acabou. Um carro hoje bateu em Brasília, é um fato, o fato são as coisas que acontecem, quer você queira, quer não. E os fatos, eles são influenciados ou não por algumas coisas. Um carro que bateu, teve um acidente, em Brasília, parou de chover. E vocês sabem disso, há uma propaganda antiga que falava, falando de sabão na propaganda. Porque em Brasília, quando para de chover, muita poeira, a primeira chuva faz as estradas ficarem um sabão. Então, um carro bateu, foi influenciado por quê? Pela chuva, pela poeira, a pista molhada, bateu o carro. O fato é, o carro bateu. Mas por quê? Teve a influência da chuva, teve a influência da imperícia do motorista, ele estava correndo, ele não estava. O fato são as coisas que acontecem. E se a gente traz para as gerações que a gente está vivendo, falei da minha avó ou o pai da Marta, pessoas que viveram muitos anos, 102 anos, eles pegaram muitas coisas acontecendo. Então, fatos aconteceram enquanto eles viveram. A minha avó, por exemplo, a notícia era o rádio. O rádio era o grande meio de comunicação. Ela viu chegar o telefone. A minha avó viu chegar o telefone que vocês, muitos de vocês, eu vejo que são todos jovens, e não sabem que o telefone a gente discava uma roda. Vocês não sabem o que é isso, só tem gente nova aqui. Que você discava o telefone. Ele era pesado, aquilo era uma arma, você desce na cabeça de alguém, ele era pesado. O telefone. A minha avózinha viu o telefone chegar. Não tinha telefone. A minha avó viu entrar na sala uma caixa de madeira e agora o rádio apareceu o ator, as imagens. O galã, o Tarcísio agora estava na tela. Chegou a televisão. As gerações foram passando. Minha avózinha viu isso. 102 anos, aos 50, aos 40. Ela foi ver agora a televisão, preto e branco. Depois ela viu, agora com cores. Ela via a vida colorida e, de repente, ela viu a TV a cores. Ela já não conseguiu acompanhar mais, mas depois dela veio a internet também. Ela já não dominava isso. O que raios é a internet? Dona Quintiliana. Ela não sabia explicar, mas ela pegou. A internet já estava no tempo dela funcionando. Os websites, o que é isso? Então, minha avó morreu. Passou. Coisas que passaram em uma geração. Então, uma geração, o que é uma geração? O que é um fato? São coisas que estão acontecendo no nosso tempo. Isso é fato. estão aí as suas rugas que não me deixam mentir. As coisas estão acontecendo. O tempo está passando e essa geração está acontecendo. Então, é o tempo e só as pessoas. O que é uma geração? Estou falando do jeito que a gente entenda. Uma geração é feita pelo tempo e pelas pessoas que estão vivendo nessa geração. Está passando o tempo e nós estamos vivendo. E o tic-tac do tempo está levando alguns. Ouvimos a notícia de três aqui no final do culto enquanto oramos. Então, essas coisas acontecem nessa geração. E a gente tem alguns desafios. Porque há uma crise. As gerações receberam nomes. Eu não sei se vocês são familiarizados com os nomes. Eu não sei bem qual que é qual. Mas as gerações receberam nomes. As pessoas que estudam as gerações chamavam de baby boomers, os mais antigos. Aí depois geração Z, aí depois geração Y. E aí vem os millennials. Acho que foi uma geração atrás de mim. Então, as gerações receberam nomes. há uma crise. Gerações antigas não conseguem influenciar gerações novas. Gerações novas acham ridículo as gerações antigas. Então, há uma falha de comunicação entre as gerações. Como passar, então, essa notícia para as outras gerações se a gente não está se entendendo? Há uma crise. A gente está tentando, na nossa geração, com os métodos da nossa cabeça, sem ter sensibilidade com a geração que está chegando, tentando aplicar os mesmos conceitos para eles. Há um provérbio africano, o Ronaldo me contou, o Ronaldo de Dória, missionário, que eles falam algo mais ou menos assim, que as armadilhas de antigamente não pegam os novos coelhos. Não adianta mais tentar pegar coelhos novos com aquelas armadilhas antigas. Eles não caem mais. Eles são novos coelhos. A genética mudou, a sagacidade mudou, a sabana mudou. Então, há uma crise também entre as gerações da gente conseguir ter essa comunicação. E a gente falou um pouco sobre a geração, as pessoas, as coisas que acontecem, e a gente falou um pouco sobre a influência. Ora uma pista molhada, ora outras coisas. Eu não sei se vocês viram, eu achei fabuloso esse experimento, especialmente porque eu já confessei para vocês algumas vezes um pecado que, por graça de Deus, ele está perdendo força na minha vida, mas ele já foi muito forte, que é o que a gente chama de temor aos homens, que é fazer as coisas por causa dos outros. Eu já falei isso algumas vezes para vocês, que eu tive relacionamentos, experimentei drogas, lugares e coisas que eu não gostava, mas fiz pela pressão da influência, por querer agradar os outros. À medida que Deus entrou na minha vida e a maturidade vai avançando, por graça de Deus eu vou conseguir vencer isso e falar não quando é não de verdade e falar sim quando eu gosto das coisas. Então, a força da influência é brutal, é brutal. Eu estou lendo um livro em inglês, que se Deus quiser vai ser traduzido, que chama Influência Invisível. É brutal como a gente é influenciado pelo meio, pelas coisas. Esse experimento que eu vi, esse é um corte desses de internet, mostra um lugar como esse nosso aqui, e fazendo de conta que isso aqui é uma grande sala de aula. Então, a professora ia começar a sala de aula, ela pega uma pasta verde, não sei quantos vocês viram essa cena, ela pega uma pasta verde e pergunta, alunos, que cor é essa pasta? Todo mundo verde, 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 verde. Vamos combinar aqui. Quem chegar atrasado, em um dado momento da aula, eu levanto essa pasta e pergunto, que cor é essa pasta? E vocês todos vão dizer que ela é vermelha. Combinado? Combinado. Segue a aula, tudo normal, chegaram dois ou três alunos atrasados. Em um dado momento, ela para a aula, dando a aula dela, ela pega e olha para esse menino que chegou atrasado, pega a pasta em cima da mesa, levanta a pasta e diz, que cor é essa pasta? Não, pergunta para outros alunos, perdão, para os alunos que estavam combinados. Ela pega então a pasta verde, levanta e pergunta, que cor é essa pasta? Ela fala vermelha, para o outro, vermelha, vermelha, aí chega para o atrasado, o atrasado está vendo que a pasta era verde, ele não ouviu o combinado. Então pergunta para ele, que cor é essa pasta? Ele se cala, ele olha e fala, vermelha, pela pressão do grupo. Eu gostei muito disso porque sou eu ali sentado. Eu diria vermelha, fatalmente, por medo do grupo, por querer agradar. Isso é a força da influência, irmãos. A gente nada numa água em que nos faz dizer e viver coisas que você sabe que não são verdade. Mas você começa a crer que você então é louca. Porque você está todo mundo falando que é vermelha, você está vendo que é verde, mas não tem um fogo dentro de você ou um Deus que te diga, é verde. É a hora de você se colocar de pé e dizer, é verde, que é a força da influência. E a professora então desmascara ele e diz, é óbvio que isso é verde. Todos os outros estavam combinados, vocês precisam ter virilidade, hombridade, sinceridade o suficiente para enfrentar esse mundo e dizer o que é a verdade. E esse é o que a gente crê no evangelho. As gerações estão passando, essas influências estão levando nossos filhos ou a próxima geração para um lugar totalmente esquisito, que não tem nada a ver com o evangelho. E vão tirando algumas coisas do evangelho, às vezes colocando outras para ficar mais fácil, mais palatável. Isso tudo é muito esquisito. Corre o risco de talvez alguma coisa não boa acontecer. O que nos leva ao nosso segundo ponto. Uma coisa é o fato. A segunda parte é o risco. Imaginem vocês, eu fui criado nas minhas férias, visitando um ambiente de fazenda. Imaginem vocês, eu ser criado na fazenda e eu vejo um celeiro, eu vejo um curral, eu vejo pasto, eu vejo a cerca com cinco fios, eu vejo postes colocados entre as cercas, pintado a cabeça dos postes de branquinho. Eu vejo, então, ali uma coisa feita na fazenda. Então, meu avô foi criado na fazenda, do meu pai é criado na fazenda, eu cresço e, de repente, quando me perguntam como é que aquela fazenda está ali, eu respondo, rapaz, foi uma bomba. Foi uma bomba. Houve uma explosão há muito tempo atrás aqui nessa floresta, nesse cerrado. Então, as madeiras que compunham o cerrado, esses galhos tortos, eles se juntaram na explosão, aquele fogo queimou e aplanou algumas madeiras que elas caíram depois da explosão, elas caíram fincadas no solo. Então, com o vento que soprava aqui, era um vento que era muito forte e, com muitos anos que passaram, as madeiras foram encaixando uma na outra e, de repente, um ferro que tinha no solo, ele foi se juntando àquele minério de ferro por causa do vento, do calor e das chuvas que vieram, fizeram bolas de ferro que, de repente, com a força da pisada e as pegadas do gado que passava, fez uma tramela que encaixou na porteira e agora a porteira fecha e abre com essa tramela de ferro colada na madeira e os fios também foram os ferros. Os ferros foram se juntando, mas o vento era muito lângido, lambido e foi fazendo, então, aquele ferro se juntar e foi formando um fio e o vento veio certinho e enfiou o fio dentro de cada poste e, então, começou a passar o fio de um poste para o outro. Mas e a cabeça dos postes pintados de branco? É um fruto, um fruto que dá numa árvore que também na explosão e com muito tempo e com muito vento e com muito sol esse fruto foi caindo exatamente na cabeça dos postes e, quando o fruto caía, pintava a cabeça dos postes de branco. Sim, mas o celeiro foi também a explosão, é porque foi há muito tempo atrás e foi juntando as madeiras, sim, mas o celeiro é pintado de vermelho, é outro fruto, é o urucu que caiu também das árvores, só que só caiu em cima do celeiro, aí ele ficou vermelho, mas também as madeiras se juntaram. Os grãos lá dentro, eles foram, o vento levou os grãos lá para dentro, mas e os gados e o pasto, a força, essa explosão fez toda a mata ir embora e nasceu só o capim, o gado poder comer. Vocês acreditam nessa história? Pois tem cientista, físico, e nas melhores faculdades do mundo estão ensinando isso. Essa geração agora fala que eu e você nós viemos do macaco, que foi uma grande explosão, o Big Bang, e que tem bilhões de anos. Só não é ciência porque são bilhões de anos e não dá para esperar bilhões de anos para ver a ciência acontecer. Mas foi a força do vento, a pressão, o tempo, a explosão que fez tudo o que está aí. Tão perfeito quanto está. Como é que faz para crer nisso? É o que eles creem. Tem gente gastando energia na faculdade para defender isso e fazendo telescópios mais longos para poder satélites irem mais longe, para ver pontos de luz ainda mais ditantes nas galáxias, para provar que houve uma explosão e que essa luz vem de bilhões de anos. Deus podia estar usando essa cabeça para tanta coisa boa. Tem tanta gente passando fome na África e no mundo. Tem tanta ditadura ainda acontecendo na Coreia do Norte e em alguns países como Mianmar. Por que não usa a cabeça para isso? Qual é o risco? Será que corre o risco mesmo, Carlitos, de uma outra geração não louvar a Deus? Eu vou ler um versículo para vocês. Eu vou ler um versículo para vocês que está em Juízes 2, 10. Será que pode um neto de crente não ser crente porque ele não crê que foi Deus que fez as coisas? Que foi a explosão? Eu vou ler para vocês. Juízes capítulo 2, versinho 10. Diz assim, foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após eles se levantou, atenção, que não conhecia o Senhor. Nem tampouco as obras que fizera a Israel ao povo de Deus. Isso aqui é episódio mais ou menos de Josué. Imagine então um vovô crente, o outro filho era crente e o neto dele, o filho dessa geração, não louvou a Deus. Está escrito na Bíblia. Não louvou, não sabia o que era isso. Imagine um pai ou um avô que viu, igual está esse corredor aqui na nossa frente, aberto como o Jordão, para cá a água, para cá a água e passa com a arca e o povo passando e eu estou falando que a gente passou pelo Jordão e o meu neto não crê nisso. Eu estou dizendo que eu vivi isso. Eu e a Nanda, nós moramos em Israel, nós fomos nas ruínas da muralha de Jericó, mas eu fui anos depois. Eu estou dizendo de uma geração de um neto que sentou no colo do avô no almoço de domingo comendo um frango e ele falou assim, não foi a explosão não. Nós com sete trombetas, sete pastores e o povo, a gente rodou ao redor de Jericó porque Deus falou para o papai que ele ia dar Jericó para a gente, a gente não dava conta de ganhar Jericó. A muralha era muito grossa, era muito forte, acho que dois quilômetros de muralha, não sei o tamanho, estou empolgando aqui, mas era muito forte a cidade. O que Deus falou para a gente? Vocês não vão lutar, vocês não vão apedrejar, vocês vão dar a volta na muralha seis vezes toda semana. No sétimo dia, vocês vão dar sete voltas. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão tocar a trombeta e grita, não grita antes, no sétimo dia dessa hora, grita, grita todo mundo, as muralhas vão ruir. Isso aconteceu. E o neto do cara não crê que Deus fez isso. É possível, eu estou falando de um risco real, está nas escrituras. Se eu for apelar aqui, eu conheço o presbítero que foi dessa igreja aqui. E eu ando em igrejas no mundo todo. Eu conheço presbíteros que os filhos chegaram a vir para a igreja e foram líderes da mocidade. E os netos não vêm mais para a igreja. Eu não posso falar o nome porque eu estou sendo gravado. Tem gente aqui da nossa igreja que o neto não vem mais para a igreja. O vô foi da igreja, o pai foi líder da igreja e o neto não vem mais para a igreja. Gente, é amigo nosso que está aqui. Então, corre o risco do meu filho ou do seu filho ou de alguém que trabalha com você. Esquece de família, pense em alguém, o seu vizinho, alguém. É como a corrida de bastão, queridos. A corrida de bastão, a natureza dela são quatro corredores correndo um circuito fechado e que um corredor precisa correr e entregar o bastão para o outro para o outro poder correr. Se alguém não entrega o bastão, acabou a competição. O bastão está na sua mão, cara pálida. Na minha, na sua mão. Se eu e você não entregar o bastão, acabou a corrida. Não tem o que fazer. Esse risco é totalmente eminente. um povo que ganhou de mais de 40, se eu não me engano, o povo de Josué ganhou mais de 40 outros reinos. Ninguém não tem força para ganhar de 40 reinos. Era Deus com aquele povo. Como que a outra geração não sabe? Para a gente continuar. Rapaz, tem chance dessa igreja aqui. É porque a gente não vai ter idade. Tem chance disso aqui. Não sei, PG2 mais. Simples assim. A gente está aqui falando de ter filhos e está o presidente Daniel pregando aqui. Tem chance disso aqui ser um cabaré no futuro. Porque na Noruega, na Escócia, as igrejas viraram boate já. E essas nós também já visitamos. Então não está distante assim. Porque lá no país cristão, a bandeira da Noruega, a bandeira da Dinamarca e a bandeira da Suécia, elas têm uma cruz deitada, queridos. Aquilo não é um X, aquilo é uma cruz deitada. Foi um povo cristão que fundou aquilo ali. E por isso que a Noruega é rica. Só que eles estão agora dando tchau para Jesus. a próxima geração já... O que é isso? Nada a ver. Para que isso? Óbvio que foi o Big Bang. Que mano é Deus. Que mano é um criador. Design inteligente. Como que alguém faz? Você ainda crê nisso? A pasta é verde. Se alguém não falar, o bastão vai cair. E acabou a corrida. Esse risco é iminente. Quem falhou? Quando uma geração como essa que diz aqui que a próxima geração não louvou a Deus, eu pergunto para vocês, quem falhou? Foi o país? Foi a denominação? Os presbiterianos? Foi o pastor? Foi o pastor Fábio? Também não prega. O pastor Robinho não prega. Não prega. Quem que falhou? Foi o conselho? Quem que falhou foi você. Foi eu. Por que a outra geração não louvou? Por minha causa e por sua causa. Esse processo que a gente está estudando aqui, nós somos chamados para criar, para fazer alguma coisa através das nossas vidas, das nossas profissões, isso tem que ser embebido com o evangelho, mostrando como o Dan pregou aqui hoje. Você faz o que para a glória de Deus? Faxina uma casa? Constrói uma parede? Dá uma palestra? Troca um fio? O que você faz? Você não conserta o motor de carro para ele funcionar e acabar com os problemas de alguém. É para a glória de Deus. Eu conversava com jovens aqui, a gente teve uma conversa sobre uma área da vida, aí essa quinta-feira, ele se juntou para falar sobre algumas coisas e a gente falando sobre as profissões e eu dizendo que a natureza do crente ia dar certo. A natureza do crente ia dar certo. Por quê? Porque qualquer profissão que você faça, nós somos chamados para quê? Para que independente do que você faça, você glorifique a Deus. Então, normalmente, os crentes, eles são os melhores funcionários das empresas. Normal. Porque se o chefe é xarope, o chefe é chato, o chefe é opressivo, isso não faz diferença para a gente. A gente chuta que é laço, sabe que é luta, mas eu trabalho pela glória de Deus. O cara grita no seu cangote e você perdoa porque você foi chamado para amar inimigo. Então, a gente é melhor mesmo. Mas não é porque a gente é melhor. O evangelho transformou a gente para a gente ser bom no que a gente faz. Nossos relatórios são melhores, nossa palestra é melhor, tudo que a gente faz é melhor. Nossa parede é melhor, nossa obturação é melhor. Tudo é melhor. Por quê? Porque é para a glória de Deus. Então, o crente é bom no que ele faz. Qualquer coisa que a gente esteja fazendo, normalmente, nessa geração, a gente precisa passar essa notícia para as outras pessoas. Se a gente não passa, acabou. É fácil, e eu não pude usar esse exemplo, eu preguei esse sermão, esse estudo na Noruega, e vejam o tanto que eu tenho medo de gente. E que eu falo que eu estou lutando pelo meu pecado, mas não venci ele ainda. Lá eu não tive coragem de falar o que eu vou falar para vocês. Porque lá viveu muito perto disso. Porque o exemplo é muito forte para eles. Eles não estão acostumados com esse jeito que a gente prega. Lá você tem que pregar fofo. Eu me lembro que quando eu e a Ananda moramos lá, isso eu estou falando de mais de dez anos atrás, o dia que eu fui pregar numa igreja, a líder perdiu para eu não falar sobre o inferno na pregação. Eu falei, então rasga o texto. Porque o texto está escrito o inferno. Era João 3,16. Então eu falei, perecer é o quê, coração? Perecer para mim é labareda de fogo, é muito sofrimento, aqui é dor e ranger de dente. Como é que faz? Então eu não prego. E tem que falar. Mas agora nessa pregação, que eu fui agora há pouco tempo visitar o missionário, eu não pude dar esse sermão, essa ilustração, que é o quê? Hitler foi um bebê. Porque ela foi mais perto deles. O exemplo é muito forte para eles ouvirem. Mas para vocês eu posso falar. Hitler foi um bebê. Uma mãe pariu aquele menino, e aquela geração do Hitler ficou tão psicopata que ele creu que tinha uma genética nele melhor do que todo mundo, soberbo, e quis exterminar quem não era igual a ele e dominar quem era igual a ele, do jeito dele. Esse menino foi um bebê. Charles Darwin foi um bebê. Também aquela mãe, quem falhou? Eu estou falando da influência. Tem coisas que fogem. Você educa o menino até a certa medida e depois não tem mais o que fazer. Mas eu estou usando como ilustração e aplicação. Essas pessoas, eles foram... Lutero foi um bebê? Lutero também foi um bebê. Essa mãe tinha sido católica, no mínimo. Porque ele foi católico muito tempo e depois a reforma protestante. Então, essa mãe, na luz que ela tinha ali, ela encabeçou esse menino com um vigor tal que ele falou a pasta é verde. A gente não vem de indulgência. Esse negócio está errado. Vamos estudar a Bíblia. Abre mão disso. Não abro. Não abro. A próxima geração, ela está aqui. O meu filho, o seu filho, os nossos netos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho podem ser os próximos responsáveis pela próxima guerra. o Tarcísio, que é hoje governador de São Paulo, eu ouvi em entrevista dele falar que ele não teria vocação para ser ministro. E pelo arranjo do tempo, aquele menino, que me parece que teve mãezinha crente por algumas cortes que eu ouvi de entrevista dele, ele foi alçado a governador. Não estou falando do lado político, desenvenena a sua mente em nome de Jesus. Eu estou dando um exemplo que esse menino, que ele mesmo nem sabia que teria vocação para estar governador do maior estado de São Paulo, esses meninos estão sentados aqui no banco da igreja. A próxima geração pode estar na minha e na sua boca. Se a gente falar alguma coisa, esse homem, essa menina, ela pode ser diferente da próxima geração. Então o risco é a gente perder a próxima geração. Deixando um pouco o caos, porque o texto, a palavra de Deus é doce, ela nos confronta, mas ela também nos alisa, a gente passou pelo fato, a geração está acontecendo, o tempo está passando, as pessoas vivem em uma geração, a gente passou pelo risco, a próxima geração não louvar a Deus, e a gente vem para a solução. É a última parte da nossa aula. A solução. Porque diz, uma geração louvará a outra geração, e é o argumento do texto, uma geração louvará a outra geração, as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Eu tirei três lições para a gente aqui como solução. Primeiro, a alegria, que ele tem solução. Tem solução. Eu sou conselheiro bíblico, e normalmente quando eu estou com qualquer pessoa, com qualquer problema, mesmo quando eu também não enxergo a solução, porque não depende do meu cérebro, eu falo, tem solução. O casamento está acabando, eu falo, tem solução. Eu visitei agora, essa semana, o missionário em Belém, porque ele recebeu o diagnóstico de câncer. Informa. Um missionário fabuloso, faltam quatro livros para ele terminar a tradução da Bíblia para um povo indígena, mora em Belém, quatro horas de carro para conseguir chegar no povo indígena, na época de chuva, ele mora no Pará, em Belém, tendo que usar a motocicleta, 60 anos, ele é esposinha, três filhos, dificuldades, câncer. Eu tenho um negócio com Deus que eu fico chateado porque eu falo, Deus, missionário, vai matar missionário, vai matar o Tim Keller, Deus, me dá mais 20 anos desses caras, deixa eles, mas isso é eu com Deus, eu sei que é rebeldia minha. Então, câncer, a organização que eu trabalho, eu já falei para vocês, é cuidar de missionário. Eu fui lá, dar um abraço nele, porque não tem nada o que fazer, mas eu fui lá também para falar isso. Ouvir, conversamos, oramos, choramos, e eu falei, fulano, tem solução, tem solução. E você sabe, se você tomba, eu estou com inveja, você descansou, você está com quem eu mais quero estar nessa vida. Se você vive, Ezequias viveu 15 anos, eu preciso crer nas escrituras, nada é impossível para Deus, ele pode curar. Qualquer diagnóstico que falam seis meses, manda o médico deitar, você pode viver sete anos. E ele mesmo falou que o pai dele com diagnóstico de seis meses viveu sete anos. Eu falei, partiu sete anos então, irmão. Vamos para lá. Porque eu creio. A gente crê. Tem solução. E é que nesse caos que a gente está meditando, então vai acabar tudo, Carlitos, o risco é se perder. Tem solução, irmãos. Tem solução. Tá, crie. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. De três formas. Testificar, exaltar e pregar. Testificar, exaltar e pregar. Testificar por quê? Porque é ser exemplo. É ser digno de imitação. É a frase que a gente não dá conta de falar igual o Paulo falou. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente não dá conta. Tá na Bíblia. Ele pra falar. Mas a gente não dá conta. Mas eu e você, a gente deveria ter um exemplo que instiga imitação. A gente deveria testificar. Falando um pouco de gerações, a gente tá no mês da família aqui, tem aquela passagem, eu anotei aqui, clássica de Deuteronômios. Vocês lembram dela? Que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Todo mundo lembra essa passagem? Uma passagem clássica. Agora, vocês notaram o começo da passagem? E essas palavras, palavra de Deus, essas palavras que hoje te ordeno é pra fazer isso que ele tá falando e estarão aonde? No teu coração. Então você as inculcará aos teus filhos. Onde que a palavra tem que estar primeiro? No coração do papai e da mamãe. Onde que a palavra tem que estar primeiro? No meu e no seu coração. Nós somos os crentes. A gente sabe essa Brasília aqui com a palavra no coração. A gente veio aqui nesse domingo pra encher o botijão de palavra de Deus. O coração tem que estar cheio da escritura. Devocional, longa, com grande porção da escritura. Devora um salmo. Estaciona a vida no livro da Bíblia e fica ali naquele Tiago até decorar aqueles versos. É Tiago. É 2023 com Tiago. Com Marcos. Enche o coração disso. Porque vai sair na fala. Aí você vai inculcando. Primeiro testificar. A gente precisa ser exemplo. O meu menino imita coisas que a gente não queria que ele imitasse. E ele já tá imitando. Por quê? Dois pecadores miseráveis. Deus elegeu pra ser os pais dele. Aí o dia que um tá fora de si, ou tá com o pavio curto, fala um negócio, o menino aprende. E o que você ensina? Fala obrigado. Pegou um negócio aqui da mão do Rafa hoje aqui. O Rafa pegou um carrinho dele que caiu e entregou. O menino não fala um obrigado. Ensaiei 300 vezes. Obrigado. Obrigado. Pega o carrinho. Parece que o Rafael fez obrigação de pegar pra ele. Racha a cara do pai de vergonha. Eu faço uma oração silenciosa e falo, Deus, é minha honra sendo quebrada aqui. Depois eu ensino esse menino. Não tem como eu ficar bem na frente do Rafael. Tá no meio de um culto aqui. Mas se tudo passou na minha cabeça, tô abrindo meu coração aqui, o confessionário tá aberto, né, irmãos? Você também passa por isso, que eu sei. É luta. Você ensina, ensina, ensina. A praga não obedece. O que é isso? Aí o que você não ensina, quando vê ele tá falando. Já começa a corrigir irmão, a gente gosta de corrigir ele. Falei, rapaz, não falei pra você mandar na sua irmã, não, rapaz. Sua irmã quem manda sou eu. Cala-te. Não pode falar, cala a boca. Mas eu tô nervoso. E tô mandando minha cala a boca. Tô dizendo que o que eles veem, se você está no trabalho, se você está em algum lugar e você é o crente, eles estão vendo. A mim é você. Mas ele é muito... Quando é um crente, eu não sei qual é o meu termo, tá? Eu tô perdido igual vocês, tô tentando ser crente. Se é um crente muito careta, é um evangélico normalmente elitizado. Ele fala, mamãe, com cabelo desse tamanho, com sovaco desse jeito, e com culto desse jeito, esse evangélico pra mim não serve. Não se mistura, não toca, esse pra mim não serve. Normalmente é um extremo nosso. É o santarrão. O outro extremo é quando você também entra demais. A gente não sabe o que tanto que é, porque eles estão vendo. Se é muito santarrão, não serve o evangelho, pra quem é seu colega de trabalho, pra quem é do mundo. E se é muito misturado, escolha um bom evangelho. Eu não sei qual é o meu termo, mas a gente precisaria viver no meio do povo, de um jeito, que eles olham e falam, uai, mas aí fez uma nota fiscal diferente. Mas aí respondeu diferente. Uai, mas aí ele falou diferente. Ele reagiu diferente. Mas eu, numa hora dessa, como chefe, tinha mandado embora. Ele não mandou. Então nós estamos sendo vistos. O testificar é, primeiro, eu e você, como que a outra geração vai louvar a Deus? Primeiro, coração, eu e você, a gente precisa ser crente. Pro testemunho sair. E como que é crente? Crente é tomar ceia, se você ainda não foi batizado, não entrou pro time de Jesus aqui, não falou que quer fazer a profissão de fé, ficar vendo a igreja tomar ceia e você não tomar, não é ser crente, tá? Você tá amigo da igreja. Tem uma história de alguém que estava à beira da porta. Tem que passar a porta. Tem que casar com a noiva. Então a gente não toma ceia aqui, porque isso aqui é um círculo. Só toma ceia quem é crente. Se você tá vindo à igreja e não tomar essa deão, você precisa ser crente pra comer esse pão e tomar esse vinho aqui. Então você toma uma decisão. Se você é crente, é crente que toma ceia, é crente que assiste culto, é crente que vem dois ou três cultos, é crente que tá na reunião de oração. Crente é isso. E isso porque tá cheio da palavra. No ambiente de crente, no mundo, você tem respostas evangélicas. Sai na boca. Andando pelo caminho, você vai inculcando. As pessoas falam, mas pode perdoar o chefe, né? Sim, mas ele é um idiota. Mas tem a opção de perdoar. Se perdoar, fica tudo bem. Tem jeito de fazer. Aí o testemunho testifica de um jeito diferente. Eles vão vendo o meu e o seu testemunho e aí vai tendo chance de alguma coisa sair diferente. Como eu falei, tem a ação e a reação. Eu confessei as minhas reações aqui. Normalmente a ação é mais fácil, você planeja, vou ser crente, vai começar a semana agora, santo, vai dar certo. Só que a reação é aquela que você não planeja. Que é quando você estoura. Então, o evangelho tem poder para no meu e no seu testemunho ele dominar, inclusive, as reações. Inclusive, as reações. E a gente tem aquela hipocrisia, né? De, às vezes, um extremo ou outro, né? Que eu chamo de hipocrisia ou covardia. Hipocrisia, quando você fala do evangelho, mas não tem um testemunho de crente. Fica dando notícia de crente, mas a vida é podre. Hipocrisia, hipócrita, ator, artista, máscara, fala coisa, mas não vive. Está fazendo coisa errada. Hipocrisia. O outro lado é a covardia. É crente, de verdade, no testemunho, mas não fala. Não fala nada. Não, eu sou crente, mas para mim, estou dando meu testemunho. Sim, mas covardia, tem que falar. É com a vida e com a voz. A gente vê isso. Pedro, Pedro, ele tinha um testemunho. Estou dando exemplo, ilustração. Pedro, ele tinha um testemunho. Tanto é que quando foram encantuar ele, lá falaram. Ele fala igual os crentes. Olha o sotaque dele, da terrinha. Ele estava com Jesus. O testemunho era de crente, mas com a boca, o que ele fez? Falou mal de Jesus. Não pregou o evangelho, ainda falou mal do Senhor Jesus. Esse é um risco. O outro risco é o de Judas. Ele está no meio dos crentes. Ele até falou, levou as pessoas a Jesus, vem para Jesus. Ele falava, só que a vida dele era podre, totalmente do Satanás. Ele está escrito na Bíblia. Trouxe para entregar Jesus. Não trouxe para exaltar e pregar Jesus. Então, esse é um risco meu e seu. Se vai testificar, é com a vida e com a voz, começando de dentro para fora. A gente precisa ser crente. Assim, a próxima geração tem santo de falar. O papai era diferente. Ele orava. Ele não abriu o pé. A hora que ele perdia a paciência, é a hora que o negócio tocava no Deus dele, aí ele perdia a paciência. Quando botava em jogo o negócio de igreja, tal, ali, ele sempre teve. Minha avózinha, ela sempre orava. Minha Lloyd. A Lloyd era crente. E a mamãe também. Eunice aprendeu com a Lloyd. E você? Eu aprendi com ela. Meu pai nem era crente, mas minha avó era muito crente. Era Lloyd. Eunice também, minha mãezinha, era crente. E eu estou aqui crente. Graças a Deus, um pastor, o Paulo, veio aqui e me ensinou. Hoje eu sou pastor dessa turma, que me ensinou. Uma geração vai passando para a outra com testemunho de vida. A meta é aqui, irmãos. Vocês estão muito assustados. Segunda parte, não só testificar, mas exaltar. Porque ele diz, uma geração, que está mais clara aqui no texto, louvará a outra geração. As tuas obras. Queridos, o que é louvor? Temos um pescador aqui. Bom, se o Valdizão puxar aqui, ó, um peixe, e a Marta está gravando, óbvio, se não tiver foto, é do supermercado. E ele puxa aqui no mulinete. E puxa, e puxa, e luta, e luta, e vai, e puxa, quem pescou sabe. Puxa, e ele tira o peixe. Rapaz, os pescadores falam, ó, o Valdizão, arrasou, no braço, porque podia ter arrebentado a linha, rapaz, ele é mais pesado que a linha, essa linha aguentou tantos quilos, e ele é mais pesado, arrasou. E a Marta está filmando. Ah, meu marido, meu marido, né? O aplauso é isso, é um drible do Neymar, que todo mundo fica de pé, eu e a Nanda, a gente assiste tênis, é uma tacada, você fala, mas o que foi isso que ela fez? Que botou no fundo da quadra, o aplauso, por que a gente louva? Porque foi top das galáxias, porque foi muito bom, porque é fora da curva, e te dá um quente, como é que você não aplaude? É quando os meninos da gente cantam aqui, a nossa igreja é praias bitáx, e a gente não aplaude, eu estou puxando aplauso aqui agora, porque eu tenho filho, se na época de vocês seis não tinham coragem, agora eu tenho, porque eu passei a não ter medo de gente, e eu sou crente, até o tutano, mas eu acho que não tem problema pra aplaudir os meninos, quando eles cantam aqui, foi do mês passado que eles cantaram? Não foi? Acho que foi, eles cantaram, eu falei, eu vou aplaudir, escondido aqui, mas aplaudi, por quê? Porque foi top, os meninos cantaram bonito demais, e cantaram, é difícil vir aqui pra frente, por isso que a gente tem coragem de vir aqui falar na frente, porque esses meninos são treinados falando na frente, e vem na frente, esse tanto de gente olhando pra eles, nós treinamos menino aqui pra falar, pra próxima geração, louva, 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 o meu não cantou, ficou com um trem aqui na frente, mas tava aqui na frente, tá bom, então a gente aplaula, o que que eu aplauso, louva, é porque é da nossa natureza isso, o pastor, Ted Tripp, o Paul Tripp, é outro, que fala sobre outros livros, o Ted Tripp é o que fala das crianças, ele diz que nós somos adoradores, é da mim, da sua natureza, aplaudir, adorar, bater palma pra alguma coisa, a gente gosta disso, e aí ele dá aquelas ilustrações, que se você vai num lugar desse de gelo, muito frio, gelado, e os golfinhos dão aquele pulo na água, eles pulam bonitinho, os golfinhos, braço juntinho, pulam na água, não espirra uma gota de água, certinho, e pula, escratíssimo, mas quando a gente vem para os seres humanos, em competições de salto, de trampolim, em piscina, eles estão lá também, e tentam, e dão duas, três pirotas, e as notas vêm, se não tem muito splash, se não tem muito espirro de água, quanto mais tranquilo foi o salto, maior a nota, não é? Então a gente faz o quê? Sobe as notas, porque a gente é adorador, a gente aplaude, nossa, um belo mergulho, fez muito bem, e caiu retinho, palmas pra ele, nota boa, mas a gente nunca viu pinguins, quando alguém dá uma de ponta bonita daquelas, os pinguins, porque não é da natureza deles adorar, mas eu e vocês, nós somos adoradores, e o risco aqui é de dois lados, a gente adora qualquer coisa, há uma competição para adorar o Criador, ou as coisas criadas, nós somos adoradores, nós vamos adorar, ou coisas criadas, ou coisas de Deus, aí está em Romanos, ou você vai adorar o Criador, e quando o mundo vai ganhando, o seu pecado vai crescendo, e o Satanás vai fazendo ponto, você passa a adorar as coisas criadas, e vira costas para o Criador, que mano é Deus, e aí o seu filho vira tudo para você, a sua profissão vira tudo para você, o seu ministério vira tudo para você, o importante é isso aqui, o importante inclusive é a sua vida, se a vida acabar, acabou tudo, está tudo aqui, calma, você tem que adorar o Criador, nada compete com ele, porque nós somos adoradores, aplauso, então é da nossa natureza aplaudir, aí volta para os exemplos que o Dan falou aqui, e a gente estava conversando aqui agora, como que, vivendo essa vida, que a gente está vivendo, à medida que a gente reage às coisas, são as oportunidades que eu e você nós temos, para bater palma para Deus, para o Senhor Jesus, durante a vida cotidiana, a vida simples, a gente usa sempre o exemplo das crianças, mas é isso, Luca perguntou o que é dízimo, ou um exemplo anterior, quando a gente trocou de carro, eu troquei de carro, e minha mãe comentou na frente do Luca, ele falou que precisava trocar de carro, o Luca, ele falou, eu tinha um carro com duas portas, e eu com esses meninos, já tinham dois, cadeirinha atrás, e idade, e levanta e tal, aí eu já estava querendo trocar de carro, para onde quatro portas, e na verdade, eu já tinha comprado o carro, e o Luca falou no dia anterior, papai, precisa comprar um carro, que tem uma porta aqui, para eu poder entrar aqui, igual a da mamãe, ele quis dizer quatro portas, eu preciso de uma porta aqui para eu entrar, essa aqui e tal, eu falei, vamos orar, vamos orar, porque vai que Deus atende a sua oração, e ele dá um carro com quatro portas para a gente, eu já sabia, eu falei, agora é a hora, aí eu falei, vamos orar, então oramos ali na garagem, e no outro dia, chegou o carro lá, eu falei, Luca, Glória a Deus pai, quatro portas, eu falei, Deus poderoso Luca, você viu, deu um carro para a gente, com quatro portas, você orou, ele deu, entra para trás, sai pela frente agora, entra para o outro, e eu lembro que no episódio, a minha mãezinha falou assim, papai trabalhou, e comprou o carro, né Luca, aí eu falei, não mamãe, para minha mãe, eu tenho que educar um e o outro, aí eu falei, não mãezinha, não foi bem isso não, Deus deu esse carro para a gente, Deus deu esse carro para a gente, viu Luca, foi aquela oração, não fosse aquela oração, filho, Deus não tinha dado esse carro para a gente não, é Deus que dá carro para a gente, Deus deixa até a gente trabalhar com alguma coisa, aí ele dá um dinheiro lá para o chefe da gente, para o chefe da gente pagar a gente, e aí a gente tira, que era a lição de hoje que eu ia falar, que ele perguntou o que é dízimo, desse a gente tira um pedacinho, porque como foi Deus que deu tudo para a gente, a gente tira um pedacinho e devolve, Deus, foi o Senhor que deu mesmo, arrasou aqui, muito obrigado, porque você precisa ir inculcando, porque a minha mãezinha estava falando, que foi o pai dele, que comprou o carro, arreda Satanás, nunca comprei um carro nessa vida, foi sempre Deus que me deu, com isso eu vou louvando quem? A Deus, e a próxima geração, vai notando, que não é dinheiro que compra carro, que não é médico que cura, o papai é uma mãe, que tem um poder diferente, isso é louvar a próxima geração, o que está dizendo aqui louvar, é bater palma, para as coisas que Deus está fazendo, e a próxima geração ir notando, só que a gente não quer falar essas coisas no ambiente de trabalho, a gente não fala, porque é muito crenteis, não é crenteis, é a realidade, a gente não sabe nem explicar o amor de Deus, a gente tem um viés de explicar o amor de Deus, para crente, Deus ama os crentes, a gente não entende o amor de Deus, a gente não entende o amor de Deus, o amor de Deus não é que amou os crentes e salvou eles do inferno, Deus está amando o Coréia do Norte, está amando todo mundo, o planeta está funcionando, mas ele está amando o bandido, ele está amando o bandido, eu não entendo como, mas ele está amando, eu preciso explicar para esse mundo, esses dias eu ouvi uma também, porque a gente se acha inteligente, pensa num gráfico de pizza, que tanto que você conhece, de Deus, ou da palavra, ou sobre algum assunto, para colocar a minha e você no nosso lugar, um gráfico de pizza, então, que tanto é o conhecimento que você tem, às vezes com alguém que eu falo, que diz que não tem Deus, que é ateu, eu falo, rapaz, você é um cara inteligente, vamos pensar aqui num gráfico de pizza, que tanto de conhecimento que você tem, faz um corte aqui, um pedaço de pizza grande, tem uns caras que são Harvard, são PHD, ele faz um gráfico maior, porque é só uma soberba, ele fala um 45% aqui, um 50% é meu conhecimento, porque eu já li muita coisa, já li os grandes clássicos, já li Shakespeare, mas também já li a tropologia, já li muita coisa, eu falo de 50% é o meu conhecimento, mas tem um outro 50% então que você não conhece, um conhecimento que pode estar fora do seu conhecimento, pode, eu falo, Deus pode estar nele? Você está falando que Deus não existe, mas você conhece tudão? Não, não conheço tudão não, então nessa outra metade de tudo que é livro, tudo que é uma inteligência que você não conhece, pode ter um Deus ali que criou todas as coisas, que você ainda nem entendeu? Isso vale para mim, para você como crente, o tanto de Bíblia que eu e você a gente conhece, é muito pouco, só que eu fechei o gráfico, o fato de fechar o gráfico também, é passar uma divisória no limite que eu estou falando, Deus é isso aqui, ou a vida é isso aqui, ou o conhecimento é isso aqui, mas e se tiver o conhecimento fora do gráfico da pizza? É muita coisa que a gente não sabe, é disso que eu estou falando para a próxima geração, você vê, das coisas criadas, como o Daniel pregou aqui, como que essa bola está flutuando aqui no ar, se um negócio pesado aqui puxa uma gravidade para baixo? Então vai explicando, é porque você quer explicar que lá fora não tem gravidade e tal, então vai explicando, as estrelas, os outros planetas, esse sol, esse anel de Saturno, e esse gás, e esse... Como é que explica? Ou então vem para dentro, esse magma, essa terra, esse mar que para na beira da praia, mas essas substâncias, ontem eu assisti o primeiro filme com o Luca, Nemo, então mergulha no fundo do mar, o peixe, pega só um tipo de animal, peixe, cavalo marinho, quem fez? Caranguejo, quem fez? Camarão, quem fez? Peixe-espada, quem fez? Tubarão, quem fez? Tipos de tubarão, quem fez? Baleia, quem fez? Que é tipo um dinossauro do mar, ah, não houve dinossauros, ah, mas tem baleia, hipopótamo, que é um dinossauro gordo, quem que fez? Girafa, pescoço, quem que fez? A gente está falando de criatividade, o primeiro atributo que aparece de Deus, é que ele é um Deus criativo, porque no começo ele não é amor, é um Deus criativo, porque no princípio Deus criou, aí eu vejo as coisas criadas, e quero falar que explodiu, e fez duas antenas de girafa? A pele da onça, explosão, então você crê no que você quiser, eu preciso ter ousadia, para continuar falando, a pasta é verde, foi Deus que fez, ele é um Deus criativo, e ele está fazendo as coisas, aí você vai louvando a próxima geração, essa orelha, foi Deus que fez, minha mulher fez uma cirurgia, e milagrosamente eu estou vendo, o corpo dela regenerar, e você quando corta um braço, acontece isso, você quebra um osso, e ele volta para o lugar, quem fez? Aí você vai louvando a próxima geração, quem bolou esse osso aí, foi Deus filho, foi Deus que fez, essa pele aí, que com o tempo ela fecha de novo, e parece que some, não teve nada, foi Deus que fez, e quando fica alguma coisinha, é você ter história para contar, para você não esquecer, que foi Deus que fez, que foi ele que criou, e você vai de dentro para fora, do corpo, da vida, do sustento, o que você quiser, você pode bater palma, e louvar a Deus, mas se você se cala, a próxima geração, vai falar que comprou o carro, porque passou em um concurso público bom, do Brido Preto, lá no centro de Brasília, e que ganha tantos dígitos, normal, aí é o meu e o seu filho, esqueceu de Deus, amém? Aí é misericórdia no caso, última lição, a gente termina, não só testificar, não só exaltar, mas é pregar, porque ele diz, uma geração louvará a outra geração, as suas obras, e anunciará os teus poderosos feitos, anunciar os poderosos feitos, essa semana aconteceu algo fabuloso, os únicos momentos que eu tenho, fora de ambiente de crente, é quando eu estou comprando alguma coisa, ou no esporte, atividade física que eu faço, na academia aqui de Brasília, e eu, como eu falei para vocês, eu não sei qual é o limite, eu sei que eu não estou para o lado do santarrão, talvez até eu quisesse ser mais crente desse jeito, eu estou mais um cara que mistura com o mundo, mas eu não sei ainda o limite aqui de um crente que eu deveria estar, mas nesse ambiente, então, lá onde eu frequento, eu tento ali, fazer saber que eu sou crente, que eu sou evangélico, e antigamente eu tentei usar, inclusive minha rede social, o Instagram, não tão crenteis, para tentar alcançar não crentes, e logo eu percebi que a maioria do público que eu tinha no Instagram, eram de crentes, foi quando algum tempo atrás eu chutei o balde e falei, vou postar coisa de crente, que são os cortes que eu coloco lá, de pregações que eu faço, então ficou mais claro para quem não é crente, que eu sou crente, e essas pessoas passaram a ouvir algumas coisas, inclusive essas amizades da academia, então a turma sabe que eu sou crente, e sabem, as coisas que eu falo vêm da Bíblia, esses dias, uma amiga de academia, que a gente já tem anos de relacionamento, ela me mandou, ela me falou que ela estava estudando as segundas-feiras Bíblia com a filha dela, e a gente lia, abria, lia uma passagem, e cada uma falava o que entendeu, eu, como você, na sua cabeça, você pensou, isso pode ser um risco, mas é de Deus, a Bíblia está aí, tem que abrir, tem que ler mesmo, só que eu tentando então servi-la, eu pensei, eu tenho um bom livro, que pode aí ser um corrimão para a sua leitura, e de repente pode ajudar, porque ele vai ali, dizendo mais ou menos o que é para vocês, para não ficar tão vago na cabeça de vocês, eu quero o livro, tudo bem, eu vou te emprestar, não consegui entregar até hoje, porque teve desencontro, talvez semana que vem, eu sou surpreendido por uma mensagem dela, de áudio, Carlitos, estou lendo aqui, com a minha filha, uma passagem, aquela quando teve a transformação da água em vinho, e a gente queria saber, aí entra a voz da filha, inclusive no áudio, assim por trás, a gente quer saber, Carlitos, qual é o significado disso aqui, porque a gente está aqui na dúvida de interpretação, o que significa isso aqui, aí era um áudio, não era ligação, graças a Deus, era um áudio, hoje em dia é áudio, me deu o tempo de orar e pensar, e agora, como que eu explico, essa passagem, porque para a gente, que já é crente, ela tem 300 aplicações, válidas e importantes, que são boas, eu poderia dizer que, naquela passagem ali, a gente aprende coisas, por exemplo, como a oração, aquela mulher veio até o Senhor Jesus, a primeira coisa é você buscar nele a solução, e não fora, ela foi específica, ela falou, acabou o vinho, ela fez uma oração específica, então eu e você, a gente poderia fazer orações específicas, pedindo a Deus, por alguma coisa, que eu e você, a gente julga importante, que glorifica a ele, e ela foi atendida, e ela esperou, porque ele falou assim, ele deu aquela meia dura na mãezinha dele, ela esperou, confiante, falou, faz o que ele mandar, ela levou uma dura, mas confiante, então tem três boas lições verdadeiras, como orar, vai até Jesus, faça o seu pedido a Jesus, específico, e aguarde, em confiança, tenha fé, e no caso dela, foi recebida, é uma aplicação, aquela passagem sobre isso, eu creio que não, mas é uma aplicação, ou a gente poderia falar sobre a importância do casamento, mesmo a família aqui, a importância do casamento, foi numa festa de casamento, Jesus estava na festa de casamento, ele não deixa acabar aquela festa de casamento, ele faz o milagre lá, é importante, uma festa de casamento, casamento é importante, poderia ser uma aplicação, mas eu tentando falar isso no áudio para ela, fiz um áudio mais curto, dizendo que teria essas aplicações, mas eu creio que não é isso a aplicação, eu creio que a grande notícia do texto, e a Bíblia é sempre muito rica, nós vamos ler a Bíblia a vida toda, e ela vai sempre ter notícia no mesmo texto, mas uma grande lição que a gente tem, é que o vinho normalmente é ligado à alegria, ele é uma provisão, ele é um alimento da festa, ele é uma provisão, ele faz bem o estômago, como Paulo disse a Timóteo, então ele é um alimento, ele é provisão, mas ele tem essa vocação, ele é linkado com alegria, no dia de festa que tinha aquele vinho, então a festa iria perder a alegria, porque o vinho acabou, então a presença do vinho era alegria, plena na festa, aquela alegria não podia acabar, então eu expliquei para ela, que a grande notícia do texto, é que só tem dois jeitos de fazer vinho, o jeito clássico, você esmagar a uva, tirar o produto da uva, esperar que você tenha um bom vinho, ou chamar o Senhor Jesus, ele faz vinho, então o Senhor Jesus, ele transformou a água em vinho, o milagre, então ele se mostra como uma pessoa 100% diferente, de qualquer pessoa que você conhece, e ele então é um patrocinador de alegria, então quando a alegria acabar em qualquer coisa, que até dá alegria, se você tomar vinho, ele vai te deixar alegre, ou qualquer coisa que você tenha, muitas compras, muitos recursos, muitos dígitos, muito sucesso, isso tudo dá alegria, mas tem grande vocação da alegria acabar, passar, há um Deus, que ele é o paridor de alegria, dele emana toda alegria, ele produz alegria, ele pode, de onde não tem, tirar a alegria, pega as talhas, enche de água, e ele transforma o básico, o ordinário, em extraordinário, e toca a festa, porque tem alegria, você precisa ter um encontro com esse Deus, Jesus é Deus, e ele veio para trazer alegria plena para a sua vida, aonde nenhuma cervejinha, nada pode trazer alegria, eu estou falando para vocês mais à vontade, o que eu falei para ela em um áudio, e a resposta dela foi, exatamente como normalmente a geração que não conhece a Deus diz, ela falou assim, Carlitos, eu jamais entenderia isso assim, eu cheguei a falar para ela que até parece que alguém transforma água em vinho, isso é sobre outra coisa, mas agora eu vou estar explicando, muito obrigado, foi muito legal, era a hora de a gente dar uma glória a Deus aqui, porque é um coração longe dessa notícia redentora, que pela primeira vez eu escuto uma fagulha, de que há uma alegria muito maior do que baldes de vinho, e eu e você a gente corre esse risco, nessa luta por adorar qualquer coisa que não seja Deus, a gente pode botar alegria nessas coisas, mas tem uma alegria maior, como que eu faço isso? Eu preciso contar para a próxima geração, os seus poderosos feitos, houve um Deus, que transformou água em vinho, e isso explica porquê, seja para uma pessoa, ou 300 pessoas, nas suas convivências, nas suas conversas, se você está cheio da Bíblia no seu coração, você tem uma história para falar, você pode falar, estamos no ambiente da água, transformou água em vinho, a gente pode falar da história em que Pedro, e a gente falou de oração também, a gente poderia falar da história em que Pedro, está navegando num barquinho, e então começa alguém a vir, no meio da noite, pela água, andando na água, eles gritam, é um fantasma, história boa de contar, para qualquer um, todo mundo tem medo de fantasma, era um fantasma, eles disseram, então, esse suposto fantasma diz, não precisa ficar triste, não sou um fantasma, sou eu, é Jesus que estava andando, então, Pedro faz uma oração muito ousada, que já está aqui outra lição, para a gente, Pedro pediu algo, que eu e você jamais pediríamos, então me manda aí, com o senhor, que eu quero ir andar, aí até o senhor, quem jamais pediria um negócio desse? Só Pedro para fazer, Pedro faz o negócio louco, e faz o negócio errado, tudo de ponta a ponta, é bom demais, e ruim demais, o que ele faz, ele pediu para andar sobre as águas, para ir até o senhor Jesus, e Jesus atendeu, e Pedro andou sobre as águas, é verdade que alguém andou sobre as águas, rapaz, você crê na explosão, eu creio que alguém fez, a água, ele andou sobre as águas, ele é o pai da gravidade, ele andou sobre as águas, e mandou Pedro vir, ao Pedro receber aquela bênção, ele tira os olhos de Jesus, e começa a afundar, eu vou contando para as pessoas, os poderosos feitos, aplica isso a qualquer área da vida da pessoa, você pode contar, qualquer área, mas esse poderoso feito, aconteceu, alguém andou sobre as águas, Jesus é Deus, ele domina todas as coisas, todas as coisas, e ao você fazer um pedido, que seja muito difícil para ele, ele pode atender o seu pedido, a gente é muito presbiteriano, e a gente quer fazer pregações, mais conservadoras, pede qualquer coisa para Deus, que ele pode te dar, você precisa crer, que o nosso Deus, as coisas que são impossíveis para a gente, são possíveis para ele, a gente não pode escravizar, essas pregações, a igreja pentecostais, pede um milagre, a gente pode pedir, Pedro pediu para andar sobre as águas, ou então rasga essa página da Bíblia, se ele não andou sobre as águas, ele pediu para andar sobre as águas, ele andou sobre as águas, aí já não é só Jesus que andou sobre as águas, o próprio Pedro andou sobre as águas, eu nunca vou ter essa sensação, porque minha fé é do tamanho de um grão de mussado, eu não tenho coragem de pedir isso, o que eu prego para vocês, eu prego para mim, a gente precisa crer em coisas impossíveis, então se, o que eu estou dizendo, se é um casamento que acabou, se não tem solução para a vida, peça para Deus, tem solução, ele fez essas coisas, mas o grande risco é, ao receber as bênçãos de Deus, você ir desviando o olho de Deus, como Pedro fez, e preocupando com outras coisas, aí você começa a sucumbir, o mundo começou a entrar dentro do seu coração de novo, volta para Jesus, ora de novo, salva-me, e o Senhor Jesus salvou ele, eu estou contando o que aqui queridos? Os grandes feitos de Deus, como que a próxima geração vai saber das coisas? se eu e você, a gente falar dos grandes feitos de Deus, lendo essas histórias, conte essas histórias, elas tem poder em si mesmas, essas histórias, elas tem poder sozinha, você conta essa história, o menino fica assim, agora o meu foi ali na mãe, enquanto o culto estava rolando, e perguntou, Deus mandou Jonas ir para Gênesis, e ele foi para? Ele mandou ele para Nínive, e ele foi para Gênesis? Histórias que estão na cabeça, da próxima geração, ele veio na mãezinha e perguntou assim, Deus mandou Jonas ir para Nínive, e ele foi para Gênesis? Aí a mãezinha falou, não, Deus mandou ele para Nínive, e ele foi para Jope, está ficando no HD, que história é essa? Para ele é de uma baleia, que engoliu um homem, mas haverá um dia, que você vai precisar, como adulto, dizer, houve um homem, que não quis obedecer a Deus, e Deus moveu os céus e terra, para trazê-lo para perto de Deus, mais do que para a obediência, se a gente não crê nessas histórias, você tem vergonha de falar que um peixe grande engoliu um homem, e é verdade? Você fala isso na frente de um físico? De alguém de Harvard? É porque a pasta é vermelha para você. É verde. Acabou a bateria até do microfone. Queridos, não vou cansar vocês, vou encerrar contando uma história, que eu ouvi do Ronaldo, da importância das escrituras, e de passar essa história adiante, é Timóteo que diz que os homens sábios vão passar para outros homens, que vão ensinar aos outros homens as escrituras, então uma geração louvando a outra, os grandes feitos, e eu me lembrei dessa história, Ronaldo de Dora, missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e ele foi para a África evangelizar o povo Concomba. O povo Concomba, um povo lá da África. E aí ele então morava nessa aldeia e evangelizava o povo ali, e ele estava então tentando fazer, começando a estudar, aprendendo a língua, falando e tentando traduzir a Bíblia para aquele povo. Então tinha um povo próximo do povo Concomba que vinha até essa aldeia onde Ronaldo de Dora morava, para poder aprender as escrituras, na verdade memorizar as escrituras, para então voltar para as suas aldeias e passar para frente, uma geração passando a outra geração. Então eles vinham, quatro dias de viagem, chegavam na aldeia que o Ronaldo estava, eles decoravam ali de 10 a 12 versinhos para poder voltar, e então memorizando essas escrituras e passando para frente os ensinos, porque não tinha a Bíblia ainda para eles. E assim era a rotina. Então veio a sermã de Cândido de Ocorá, que era esse povo lá perto, e ela veio, quatro dias de viagem, dormia em outras aldeias e tribos e chegava até lá. Chegaram, fizeram o estudo e começaram ali a memorizar 10 a 12 versinhos, memorizaram os versinhos na língua deles, língua limão pelo, que é a língua comum, dialeto comum lá, memorizaram, decoraram, encerraram aqueles dias de treinamento, de memorização, voltaram, que era de longe, para casa. Quatro dias de viagem. Então a irmãzinha começa a voltar. Depois de dois dias de viagem, então dois dias, Ronaldo ficou na tribo, ele começa a rotina da tribo, dos estudos, das convivências, vida que segue. Depois de dois dias que ele está na tribo, aparece a irmãzinha de volta. Só ela, a irmãzinha de Cândido de Ocorá. Ela voltou e apareceu lá. Ele falou assim, o que você está fazendo aqui, irmã? Você voltou aqui? Ela falou assim, é porque eu esqueci dois versinhos. Então ela já tinha viajado dois dias, de quatro dias de viagem. Ela esqueceu dois versículos. Ela voltou sozinha, mais dois dias de viagem, porque ela esqueceu dois versinhos. E ela falou uma frase, que então ele repete na pregração, e eu me lembrei dessa história. Que ela falou assim, mas você voltou por causa de dois versículos, irmã? Você tinha dez decorados. E ela falou assim, a palavra de Deus é preciosa demais para ficar pelo caminho. A palavra de Deus é preciosa demais para ficar pelo caminho. A palavra de Deus é preciosa demais para ficar na nossa geração. Se a gente não passá-la para frente, esse bastão, a próxima geração não conhece a Deus. E tudo acabou. Foi culpa de quem? Minha e sua. Então que essa meditação de hoje me estimule e te estimule a conhecer mais esse Deus através das escrituras e pedir ao Espírito Santo estratégia e sabedoria para semear para netos, vizinhos, filhos, amigos e inimigos de trabalho para que a próxima geração louve também a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos fazer oração? Valdizão, você ora hoje? Para a gente? Querido Deus e Pai amado, Senhor do Universo, Criador do céu e da terra, Deus, muito obrigado por essa lição que foi dada aqui hoje, ó Pai. Nós oramos para que esses cientistas que conhecem tanto a sua obra criadora ainda não creem no Senhor, ó Pai. Que eles possam entender, Deus, que tudo aquilo que existe no universo, a nossa terra, a nossa casa, a nossa vida, é obra das tuas mãos, Senhor. e que foram feitas pela tua palavra, ó Pai. Dá também, Senhor, que nós possamos a cada dia mais estudar a tua palavra, a cada dia mais, Senhor, passar esses conhecimentos para os nossos filhos, para que de geração em geração o teu nome seja glorificado, ó Pai. Deus, abençoa o Senhor Carlos por essa palavra que ele deu aqui hoje. Abençoa o povo dessa igreja, ó Pai, que é fiel a ti, que tem louvado o Senhor todos os dias e que, Senhor, se desviar de a tua palavra, que o Senhor os traga de volta, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. Não deixe nenhum se perca, ó Pai. E que nós, Senhor, possamos dizer para esse mundo que a pasta é verde e não vermelha, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a cada dia mais a te adorar e a te amar. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém.